Música O já apelidado Terramoto de Arcos de Valdeves voltou a fazer-se ouvir com o Arcos TT a bater mais uma vez o recorde do número de participantes ao contar 920 inscrições para o passeio de motos de todo terreno Com a crise a obrigar muitos aficionados a vender as motos e a emigrar a organização temia que o número de participantes fosse inferior ao do ano passado mas os números da 15ª edição do Sertame voltaram a surpreender fazendo já do Arcos TT o maior evento europeu de motos de todo terreno de duas e quatro rodas, o que o torna numa referência Felizmente com o nosso trabalho já conseguimos fazer do Arcos TT o maior evento da Europa e para nós isso é ótimo saber que em Arcos Valdeves realiza o maior evento da Europa com motos de todo terreno é bom Satisfeito com a crescente adesão ao passeio o presidente do Motoclubo Arcoense considera que os imigrantes são uma fatia importante no número de participantes O Arcos TT cada vez mais é um evento frequentado por muita gente estrangeira salientar que na última edição tivemos cá 10 países representados e sem dúvida os imigrantes são a maior expressão do Arcos TT passam já cerca mais de 50% dos participantes do Arcos TT do pessoal que vem de fora, de além de fronteiras Filipe Guimarães também não tem dúvidas que o Arcos TT é o evento que mais longe leva o nome do concelho É certamente o produto Arcoense com mais sucesso no mundo inteiro a marca Arcos TT faz sucesso em todo o mundo vê-se pela gente que consegue mobilizar que vem propositadamente a Arcos Valdeves só para participar neste evento não conheço mais nenhum evento que se faça aqui na Terra que mobilize gente de 10 países e que venha cá propositadamente para participar exclusivamente num evento para nós isso é bom é sinal de conhecimento do nosso trabalho sinal que o evento que organizamos tem qualidade e que é reconhecido além de fronteiras Para a organização, o sucesso do Sertame não tem segredos O segredo é a seleção dos trilhos e ir de encontro àquilo que o público que anda de mota gosta que é comer bem uma boa seleção de trilhos, como referi paisagens lindíssimas e Arcos Valdeves é o ex-libres para quem gosta de efetuar a prática de todo terreno com motas e Arcos Valdeves é o ex-libres Depois de 90 km de passeio pelas diversas freguesias do concelho a rota terminou na pista de moto-rallycross na zona desportiva de Arcos Valdeves tendo-se seguido um animado jantar convívio E aí E aí E aí E aí E aí